E ele está encontrando dificuldades nessa parte de lidar com a distância e sentimentos, porque, segundo ele, ele tem uma relação DS e baunilha juntos. Só que ele só vai ver ela daqui a três meses. Bom, deixa eu te dar o primeiro choque de realidade. É tudo uma grande coisa só e não existe isso de baunilha e BDSM. Esquece, isso não existe. Isso aí, eu não sei quem inventou isso. É você querer colocar duas coisas totalmente diferentes no mesmo balaio. Porque eu tenho a minha parceira submissa, a minha escrava, o meu dono, e a gente quer ir no cinema. Não, eu não posso viver completamente BDSM porque eu quero ir num restaurante. Ô, gente, por favor. Um restaurante não é baunilha, é restaurante. Cinema não é baunilha, é cinema. Lá frequentam pessoas de várias religiões, torcem para vários times. Então, família não é baunilha. É família. E outra, vocês se surpreenderiam com o tipo de coisa que seus parentes fazem. Na alcova, na cama, no segredinho. Não tem essa de, ah, minha relação é baunilha e BDSM. Eu e Nina vivemos uma relação estável, marital, para o mundo. O que a gente faz na nossa cama é dar conta dos outros, tanto quanto é da cama de qualquer casal. Nossa vida particular, se eu mando, ou se ela fosse dominante e ela mandasse, isso é da nossa conta também. Eu vou com Nina no restaurante, eu vou com Nina fazer compra de mês, e ela não é menos submissa por isso. Chama ele de dona no meio do mercado mesmo. Não, ela ainda tem uns lances, ela usa médio protocolo em lugar que seria baixo protocolo. Uso mesmo, porque... O lugar que ela era para estar me chamando de fera, por apelidinho, para dar aquele... Ela fala, senhor! Às vezes eu falo, bom, ela vai achar que eu sou o avô dela, né? O senhor nem liga, mas eu partilho sempre ele... Eu gosto, é o jeito dela e pronto. Isso não me incomoda tanto assim e a gente toca. Mas, é a primeira coisa para te falar, esquece isso. Se você vive uma violação baunilha e EBDSM, você está vivendo uma e você não está vivendo a outra. Por quê? Porque uma é vertical, ela tem hierarquia. E dominadores e submissos não vivem outra coisa. Você não tira a roupa de dominador e a sua submissa passa a mão na tua bunda. E aí, safada? E não é assim. Sabe? O cara é dominador, tem que se dar o respeito, tem que estar ali, tem que estar a testa, tem que ter liderança, tem que ter autoridade. Autoridade e você não perde. Eu não desligo a autoridade. Eu não consigo desligar o modo Gladius. Eu sou um só, né? Eu sou o cara que é assim o tempo todo. Esse cara que você está vendo é o cara que você vai encontrar na padaria aqui ou na rua. Esse, falando desse jeito. E Nina é a submissa. Ela não deixa de ser submissa. Aliás, se deixar de ser submissa ou eu deixar de ser dominante, a relação vai acabar. Isso é a cláusula pétrea. Nesta casa, se vive o BDSM todos os dias. Com ou sem você. Isso vale para os dois. Isso é cláusula pétrea do contrato. E a chave da consensualidade está na porta. Pindurada. Essa é a segunda cláusula. Então, meu amigo, como proceder aqui é a primeira coisa te clarear isso. Então, você tem que fazer uma escolha para saber onde é que você está. Se você vai ser maridinho ou se você vai ser dono. Não dá para ser as duas coisas. Eu sou o marido dela. No civil. Na vida. Sou pai. Não temos uma criança. Mas entre nós, ela sabe que o lugar dela é no chão. E por uma simples razão que isso vai se manter. Eu tenho um gosto bizarro por atividades sexuais onde eu estou tendo pleno poder sobre a pessoa. Tem que ter hierarquia. Eu exercer hierarquia fora da cama é um up na minha libido. Joga a vibe lá em cima. Me deixa mais acelerado. Eu fico toda hora com vontade de catar ela e jogar na parede e chamar de lagartixa. Por quê? Porque isso me excita demais exercer poder. Então, eu quero poder. Eu bebo do poder. Eu quero poder o tempo todo. Então, ela sabe. Então, ela se comporta como submissa. Me deixa muito acelerado. Eu não saio do personagem. Eu sou esse. O cara que nasceu assim. O filho. Que agora minha mamãe não é órfão. Que agora meus pais. Os dois estão no céu. O pai. Eu tenho dois filhos. Um de 30 e uma de 10 meses. Ó. Um. Acabou de fazer. Acabou de fazer. Dia primeiro. E o profissional é o mesmo. Você não vai ver eu tirando, trocando de uniforme. Eu não vou agora. Eu não vou sair daqui. Eu vou pendurar a roupa ali. Vou botar um pijama de bolinha. E aí ela vai fazer o que quer da vida. Não. Daqui a pouco a gente vai fazer uma massagem. Vai buscar um neném. Sabe? Vai chegar aqui em casa. Vai rolar um lanchinho. E daqui a pouco a gente vai botar o neném pra dormir. A gente vai ver um filminho. Ela vai ficar no meu pezinho aqui. Às vezes sai uma pipoca doce. Às vezes sai uma pipoca salvada. E a gente não controla o sentimento. Amo mais porque ela me pertence. E ela não. Ela não tá aqui. Ela não ama nem nada. Ela não tá nem aí. Ela só tá pela submissão mesmo, né? Eu tô só pela submissão. Não me importa por que ela tá. O que importa é que ela tá no meu chão. E que eu passo todo um trabalho aqui. Um lobby de que eu sou o pica das galáxias. Pra ela. Eu tenho que ser o melhor dominador do mundo pra ela. E ela tá aqui no meu chão. Então tá tudo indo bem. Um. Sentimentos. Chorei por você. A gente não controla. A gente tem que lidar com eles. Tá com saudade? Vai lá. Abre um vídeo. Brinca. Sabe? Você fez uma escolha. Essa aqui tava em São Paulo. Ela conseguia vir uma vez por semana. Não aguentou. E acabou vindo pra cá morar aqui. E a minha ex, que hoje é dino da minha filha, veio do Rio pra morar comigo. Porque ela vinha por uma vez por semana. E ficou pesado, cansativo, essas viagens. Em algum momento da relação ela falou. Posso ir? Eu falei. Venha. E ela veio. Foram seis anos de relação. Quem? Quem quer. E acabou ficando em Santos pra sempre. Quem quer faz acontecer, né? E vai fazer? Quem quer fazer?